LOL, 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 LOL Bowl, LOL Fé de chandras pra LOL Canta série pra colecionar Uma rara, rara e comum Sempre amigas, isso não é mal nenhum Vamos lá, vamos dançar, a amizade primeiro lugar Vamos lá, vamos dançar, a amizade espalha Vamos lá, vamos dançar, a amizade primeiro lugar A amizade espalha A amizade é tão bonita E vai um bem cantado pra mim A amizade espalha A amizade espalha A amizade é tão bonita E vai um bem cantado pra mim 24 milagres Com vocês, a amizade espalha Lux, 24 milagres Eu sou Lux Eu sou Lux, 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 eu sou Lux Oi Splash, oi Splash, oi Pink A unicórnio deve estar aqui Compreendamos vocês O Maia, o Oru, são vocês São vocês, são vocês São os LoL Vamos dançar A amizade em primeiro lugar São o MaLol Vamos dançar A amizade espalha O MaLol Vem a dançar A amizade em primeiro lugar O MaLol Vem a dançar A amizade em primeiro lugar 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 Vamos dançar, a amizade em primeiro lugar Desde o Malau, venha dançar, a amizade espalhar Desde o Malau, venha dançar, a amizade em primeiro lugar Como o Malau, venha dançar, a amizade espalhar A amizade é tão bonita, e vai do bem, cantando pra vida